O nosso programa de hoje, Esperanto Passo a Passo, chega a sétima lição, Sepa leciono, não é isso professor? Então vamos, o professor Helder Lopes Vieira hoje vai nos ensinar alguns sufixos que indicam aumentativo e diminutivo. Então vamos lá professor, pode começar. Inicialmente, nós vamos no nosso sistema, é o diálogo, depois as perguntas no diálogo, que deve ser intuitivo, depois na segunda etapa nós vamos ver essas notas gramaticais. O voltareto também, é o vocabulário? O voltareto, o vocabulário está na primeira fase, logo depois do diálogo. Nós fazemos o diálogo, eu dou uma pincelada nesse diálogo, que é mais ou menos intuitivo, E depois eu passo, dou uma repassada no voltareto, que são todas as palavras que foram usadas no diálogo. E por fim a gramática, vamos lá. E depois a segunda fase é a gramática, tá bom? Então, hoje é a sepa leciono, Babilante. Tchau. 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 Então, se você nota aqui que nós temos várias partes da gramática que nós já conhecemos. Vespere, terminei é um advérbio, o gay e o nulo, já vimos os prefixos gay que reúnem ambos os sexos, né? O j aqui no final, que é o nosso plural, o reste, terminei é um verbo no infinitivo, né? Por babire, novamente um verbo no infinitivo, e de paroles, o is, já vimos que é a terminação. Eles falaram, falaram, né, é o passado. Estamos no passado, né? Então, provavelmente, o e era, é ontem. É. E ele parou, eles falaram, né? E assim vai, né? Sobre o que é, ó. Que é o museu, com o livro, e filme, e teatro, pelo menos, e congresso, cai, tio, puro, que é o nosso etc. Seria o nosso etc. E assim, tudo mais. Tio, li, joie, paci, gus, tio, um gravo, um pespeiro. Vamos ver, então, o demanda, as perguntas, né? Que se fizeram aí, se nós conseguimos aí a interpretá-la bem. Quiam, laguei o nulo, e desiris, resti, reime. Quiam, laguei o nulo, e desiris, resti, reime. Quiam. Quando. Quando, é um interrogativo, né? E indica tempo. Quiam, quando, né? Os jovens desejaram, né? Ficaram em casa. Ficaram em casa. É, resti, reime. Reime. Rieram, respere. Ontem à tarde. É, ontem à tarde. Porquio, ili, restis, reime. Por que eles permaneceram, né? Por que eles ficaram em casa. Não é por que eles permaneceram em casa. Nur por babile. Agora. Babile é uma expressão que você usa no português, né? Babile, agora você não entendeu, babile. Babile, babile é ficar conversando, mas é jogando conversa fora, descontraidamente, despetenciosamente. Não é o parolho que é conversar. Bate papo. É o bate papo. O conversar, o babile é o bate papo, né? Não é o conversar do parolho, né? Falar alguma coisa. Nur por babile. No portarete nós vamos ter essa explicação lá, tá bom? Prequio, prequio, laguenulo e paroles. Sobre, sobre o que? Sobre o que que eles falavam, né? Olha lá, o parolho aqui. O babile e o parolho. Tá vendo? Falar, entre os dois é falar, mas um é falar... Parolho é falar. Babile é falar, jogar conversa fora. Bater papo. Bater papo. Bater papo. e cai-qui-ou-pro. A palavra aqui que não é muito intuitiva é o promenue, que é passeio. Promene é passear, promenue é passeio. Música, teatro, livros, filmes. Promene, para quem tem uma base de francês já é familiar. Já é familiar, isso é. O promenue é o passeio, o congresso é o nosso e o cai-qui-ou-pro é o nosso, etc. Que é este estilo vespeiro? Olha só, que é? Essa pergunta termina em A, é um adjetivo quia, é o que, mas que qualidade, que espécie, né? Que espécie foi aquela tarde? Como foi aquela tarde? Como foi, mas que qualidade que foi aquela tarde, né? Então ele vai responder de este agravla, tá vendo? Muito agradável. Respondeu também com um adjetivo no final, termina em A lá, quia e agravla. Estava muito agradável. Muito agradável, né? De este ela foi muito agradável. Tu, vichatus, babile com alilandai esperantisto, aí? Ou tu, aquela pergunta interrogativa, sempre a interrogação, que não começar com q, com k, você vai usar o tu. Tu, vichatus, aqui ó, o S aqui, o condicional, você gostaria, né? Você gostaria, né? De bater papo com alilandai, alilandai, é uma palavra composta, alilandai, de alilandai, alilandai, de outro país, ou seja, estrangeiro, né? Esperantistas de outro país, esperantistas estrangeiros, é a pergunta que ele fez. Es, es, mitra chatos, né? Sim, eu gostaria muito. Ele respondeu também aqui, ó, com finalzinho, o aleus, né? O condicional, eu gostaria, sim, eu gostaria muito. Então, você vê que é bem intuitivo, né? O diálogo e a resposta. Agora, vamos passar, então, ao nosso vortareto. Vortareto. O nosso vocabulário, onde você vai ter explicação de todas essas palavras. E, conforme a disso aí, não canso de repetir, a pronúncia está entre colchetes. Paroxítona. Paroxítona. Aliás, em português, a maioria das palavras são paroxítonas, então, pra gente, não fica tão difícil. Não fica difícil, não. Mas estão neguitadas aqui, estão acentuadas e estão sublinhadas pra que não haja equívoco, tá bom? Então, lá, babile, bater papo, conversar informalmente, né? Babilo, aí tocou o i, final, pro outro, tomou o i no infinitivo, então, tornou-se um substantivo. Isso, tornou-se um substantivo, né? Babilo, o babilado, é o bate-papo, é a conversa, é o nosso substantivo, né? Eu não sei se eu passamos esse ado aqui, ado é um prefícito que nós temos, é um sufícito que nós temos. babile e babilade, o ade é uma ação continuada, sempre que é uma ação continuada, o senhor passou isso pra gente. Eu acho que ainda não. Já passou? Já? Babilade. Vamos em frente. Babilo, vai ter papo. Babilade, vai ter papo continuadamente, esse ade aqui é continuado, né? Babilade. Rieiro, é ontem. Vespero, termine o substantivo, é a noite, é a parte da noite. Vespere, termine o adverbo, é a noite. Achei que era o entardecer. Hein? Mas é a noite, não é o entardecer, né? É, no experimento ele usa o dia, até as seis horas, até as seis horas. Então já é depois do entardecer. Aí depois que o sol se põe, aí o entardecer e a noitinha, não é muita precisão desse termo, não. Então o vespeiro, ele já... Por exemplo, deu seis horas, aí você pode passar já para... Para a noite. Para a noite, vespeiro, né? E depois, quando se despede, seria o nocto, né? Mas não o vespeiro. Então nós temos mateno, temos tago, temos vespeiro e temos nocto. Vamos lá, nocto, noite, em sentido geral. Muto, muito, adjetivo. Tre, muito, é advérbio. Afero, afero é uma expressão que nós usamos muito, despedida, afero é assunto, é coisa, né? Para o tio afero, sobre esse assunto, sobre essa coisa, né? Então afero é um assunto, é uma coisa, é bem genérico, né? Tio afero, todas as coisas, né? Parolho, falar, já vimos que o parolho é falar, é igual o babílio, só que não é informal. O parolho talvez seja mais formal. Nós estamos falando, estamos conversando, é parolho. Agora informal seria o babílio, bater papo. músico intuitivo, livro também intuitivo, teatro intuitivo, congresso intuitivo, olha o caitiopru aqui, caitiopru, como é que se vê essa palavra lá? Caitiopru, e assim mais, né? Caitiopru. Originalmente é latim, né? Esse... É, a origem é latina, o etc, é nosso aqui, né? O pli, é mais também, só que em grau de intensidade, não é um aumentativo, nem quantitativo. Pli bela, mais bonito. O vortareto, continuação, vocabulário, plu, de novo, mais, porém, é duração de tempo. Exemplo, laboro, plu, trabalho, mais, é tempo continuado, trabalho por mais tempo, mais intensamente. Trio, assim, desse modo, ou tão... Gioia. Gioia. É Gioia. É o italiano aí, a sonoridade das palavras vem bem do italiano. Gioia, é alegre. Passe, passar, em transitivo. Passigue. Nós vamos ver esse aqui na frente, esse sufixo aí, ele é muito importante. Passigue, talvez hoje, hoje, o passigue, é tornar, fazer. Usa muito você botar um verbo no transitivo ou verbo no intransitivo. A gente usa muito esse passique aí. Então, passe, passar. Passigue, fazer, passar, tornar, passar. Passe, passar. Passigue, passar. Agraba. Verbo transitivo, agraba. Agradável. Quion, quando. Depois, o quio, é o como, de que espécie. que eu, de que modo, com, em companhia de, é o com. Com alguém, né? Com alguém, sempre, o principal é com, em companhia de, né? E rodeaua, interessante, olha, rodeau, rodeau é hoje. É hoje. Rieiro, é ontem. Rodieau é hoje. Rodieau é hoje, terminau, rodeau. E ele botou essa parte aqui, rodeaua. Ele tornou o hoje, como um adjetivo. Então, odierno. Odierno, de hoje, atual. Seria mais, como atual. Esse tipo principal é odierno, Seria atual. Então, repassamos o nosso portareto, aí você vai ter a condição de entregar aqui o diálogo, traduzi-lo, ver todas as palavras que estão ali, e vai ser depois também colocado na nossa apostilazinha. Para que as pessoas possam vir em casa. Ótimo, professor. Pronto? Então, na segunda parte, a gente vai pegar a gramática da lição de hoje. Um pouco da gramática. Professor, então, vamos comigo? Tovô. Petrolista. Tovô Petrolista. Nialucton. Nialucton. Vividas. 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 Alguma coisa está errada, não é? Pense bem, para onde vai o nosso patrimônio? Por que devemos leiloar o nosso petróleo? O petróleo tem que ser nosso! Então, segunda parte da nossa Sepa Lecciono, do Esperando Passo a Passo com o professor Helmer. Agora, o professor vai nos passar algumas noções gramaticais e vai falar sobre o uso de dois sufixos muito importantes, não é, professor? Muito utilizados no dia a dia. Então, o sufixo eg, é assim que se fala, professor? Eg e et. Então, pode começar, professor. E et e sufícola, vamos passar pelos possessivos. É interessante, você vê a facilidade que nós temos no Esperando? A simplicidade, é coisa genial. Você vê os possessivos. Antes dos dois sufixos? Antes dos dois sufixos. Tá bom, vamos lá. Então, você vê, você sabendo todos os pronomes pessoais, eu, ele, nós, boas eles, de imediato você sabe todos os pronomes possessivos. Em português é um pouco complicado. Eu, qual é o correlato? Meu. Nós, é o nosso. Então, você tem que guardar duas palavras diferentes, não é? Esperando que você vai ver que a coisa é bem simplificada. Vamos nós. Vamos lá. Ó, possessivos. Formam-se os possessivos acrescentando-se um A do adjetivo aos respectivos pronomes pessoais. Ah, tá. Pega o pronome pessoal e coloca o A do lado. Transforma ele em um adjetivo e virou o seu possessivo. Vamos ver como é que funciona isso. Ó, mi, eu. Mia. Mi, a. Mia. Meu e minha. Vi. Você ou vocês. Vi. Via. Via. Seu, sua, de você, de vocês. Li, ele. Li e a. Li e a. Seu, sua, referência a dele. Dele ou dela, né? Seu, sua, dele. Não, não, não. Só dele. Só dele. Só dele. Ah. Seu, sua. Porque nós temos ele e ela com palavras separadas, igual ao do inglês. Ah, é? Se, xi, it do inglês, né? Nós temos aqui, ri, que é o li. Seu, sua, dele. Entendi agora. Seu, sua, dele. Aí temos aqui, olha lá. Chi. Aí vem, chia. Que é ela, chi. Que é ela. Dela. É, chi, chia. Seu, sua, mas dela. É como no inglês, né? É como no inglês, é como no inglês. Seu, sua, mas referência a ela, dela, né? E agora o neutro, de. Exatamente como no inglês. Para objetos. Objetos genéricos também, porque o di serve para a pessoa também. Coisas, né? É, coisas, mas serve para a pessoa também. Quando você não quer precisar do sexo, ou criança, por exemplo, pode dizer que é di. Tem, não sei quanto, você usa li e chi, quando você quiser que é ele, masculino, e ela, feminino. Quando você não, quando você não quiser. Não faz questão de definir o sexo, pode usar também. Então, mas não usamos genericamente para coisas, né? Porque você não define o sexo, animais, entendeu? Você não define o sexo. A gente encontra-se frases onde um cão, por exemplo, ele usa li. Se eu quiser dizer que é o cachorro, o acadela, então eu posso optar pelo outro, pela outra forma. É, mas vamos simplificar para não complicar. Vamos dizer que ele, li é ele, chi é ela, o di é para neutro, né? Neutro é para objetos, coisas, animais, não é bom? Dia. Aí tem lá, o dia, seu, sua, dele e dela, mas neutro. Sem definir o sexo. Vem aqui, uni, nós, lia, viu? Porque é simples, já pegou a invernalha. Agora não é... Nossa, nossa. É muito simples, não é? Mia, nosso, nossa. Temos vi, ili, eles e elas. E depois o ili. Ilia. Ilia. Ilia, seu, suas, mas deles e delas. Então, quer dizer, sabendo os pronomes pessoais, O possessivo é só botar o azinho do lado e está aprendida essa lição. Acabou essa lição. O possessivo aí, sabe se possessivo aí está aprendido a cura, legal? Agora então vamos falar aqui dos... Vamos aos sufixos então, meu professor. Os dois sufixos são muito interessantes, porque você usa muito no dia a dia, né? Ou seja, a parte que você usa para o aumentativo e a parte que você usa para o diminutivo. Então vamos ver como é que funciona isso. Ah, não, antes de entrar no sufixo... Ainda tem outra coisa antes do sufixo. Antes de entrar ainda, depois do possessivo, né? Tem um si aqui que é o reflexivo. Referindo-se ao próprio sujeito de oração, usa-se os pronomes reflexivos. Si e o seu correspondente, sia. Seu, sua, isto é, seu próprio ou sua própria. Então, isso é importante para você distinguir numa oração quando está falando de você próprio ou de terceiro. Vamos lá. Carlos Parolas Pri, já disse a palavra lá no Fortaleza, hein? Pri é a respeito de, né? Carlos Parolis falou ou falava sobre si. Carlos Parolis Pri, si. Carlos falou sobre si. Carlos Parolis Pri, li. Carlos Parolis Pri, li. Carlos falou sobre ele. Ele quem? Outra pessoa. Outra pessoa. Porque senão seria si. Pri, si. Então, agora, sobre li, é sobre ele, outra pessoa. Entendeu a diferença do si e do pronome pessoal? Carlos Parolis Pri, si, a, vivo. Possessivo. Seu próprio ou sua própria. Vamos lá. Já antecipei. Carlos Parolis Pri, si, a, vivo. Tradução. Carlos falou sobre sua vida. Sua quem? Sua própria vida. A vida dele. Sua própria vida. Se fosse de outro, seria assim, ó. Carlos Parolis Pri, lia. De li, ele, ele. Li é ele. Lia é dele. Carlos Parolis Pri, li, a, vivo. Carlos falou sobre a vida dele. Isto é, de outro indivíduo. De outro indivíduo. De outro indivíduo. Já entendi essa lição também. Agora o resto é exercitar, né? Agora exercitar. Para fixar. Olha lá. Eg, eg. Sufixo eg. Sufixo para formar palavras com sentido de aumentativo. Então, sempre que você quiser dar uma ideia de aumentativo, tamanho, grandeza. Aumentativo é aumentar qualquer coisa. Taca um eg. Taca um eg. Eg. Como sufixo e estamos resolvendo. Vamos ver como é que legal fica isso aí. Vamos lá. Domo. Domeg. Domo. Isso significa casa. Domo é casa. Do. Me. Go. Domego. Domego. Nós temos aqui o ouro do substantivo, o eg, que vamos aprender agora, que é aumentativo. E o dom, que é a raiz da palavra. Pode ser um casarão, uma mansa. Domego. Casarão. Viu que foi intuitivo. O que mais? Bela. Conhecemos essa palavra. Bela. Bela. Quer dizer, belo. Bela. Belê. Belega. A pronúncia é belega. Agora vamos ver intuitivamente. O que seria belega? Belíssima. Belíssimo. É aumentativo. Eu não é... A ideia é de qualquer coisa grande dentro de beleza. Belíssimo seria. É. Seria uma boa tradução. Olha lá. Belíssimo, belíssimo. Certou que chega. Ride. Eu trouxe as palavras selecionadas e você vê que não é só aumentativo de objeto. Ride. O senhor trouxe aí o substantivo, o adjetivo. Ride. Rir. Rider. Ridegui. Ridegui. Pronúncia Ridegui. Ridegui. Seria Ridegui. Ridegui. É, porque é um verbo, né? É, é um verbo. Aqui está no infinitivo. Gargalhar. Gargalhar. Rir muito. Rir muito é gargalhar. Intuitivamente a gente pega o sentido. Dá a ideia de aumento ativo, né? Um rio muito. Gargalhar. Gargalhar. O nosso mais correto seria gargalhar. Urbo. Cidade. Urbego. Seria? Botei o óculos para enxergar. Urbego. Seria uma metrópole. Uma metrópole. Uma cidade grande, né? Grande metrópole. É, seria uma cidade grande, metrópole. Muito bem, uma metrópole, viu? É. E você usa isso muito no dia a dia aí. E assim, nós temos o seu irmão gêmeo aqui, que é o et. E que é o contrário, que diminuiu. Sufixo para formar a palavra com sentido diminutivo, né? Vamos lá. Exemplo. Domo, eu usei as mesmas. Domo, casa. Dome, to. Dometo. Pode ser um casero. Casinha, caserva. Casinha. Casinha, caserva. Choupana. Choupana. Aí depende do sentido aí que você quer dar. Bela. Bela. Donúncia é bela. É bela. Bela, bela. Bonita, bela. Belê. Tá. Bonitinha. Bonitinha. Beleza pequenininha, né? É bonitinha. Ride. Mesma coisa. Ride, está aqui, já linda a pronúncia. Rir. Riddete. Poderia ser sorrir. Sorrir. Então. Onde o seu homem está a gargalhar, né? Riddete, é um sorriso. Não é difícil. Pode ser um sorriso. Pode ser um sorriso. Sorrir, está vendo? Urbo. Urbo. Cidade. Urbeto. Pode ser um vilarejo também. O vilarejo, cidadezinha. Cidadezinha pequena. O vilarejo dá mais ideia de conjunto, né? É. Conjunto de urbeto. É, vamos ver o que ele diz ali. O vilarejo seria um convívio de urbeto, não é isso? É. Então seria casinha. Vamos ver. Uma cidade. Cidadezinha. Cidadezinha, cidade pequena. Um arraial, pode ser um arraial. Mas o vilarejo também é uma cidade pequena. É. Também se usa para isso. É mais cidadezinha, entendeu? É uma cidade pequena. Cidade pequena. É. Por extensão, pode ser também um vilarejo. É. Como sinônimo. É como sinônimo, que é uma cidade pequena, um local pequeno, né? Então essas duas palavras, esses dois sufixos são muito utilizados no dia a dia. Tanto o aumentativo. Como um dia a dia. A gente usa, ah, aqui eu vi fartas. Dizem assim, me fartas bonas. Boné, boné. Estou muito bem. Dá uma ideia do aumentativo. Estou muito bem. Então você pode usar isso como adjetivo, como adjetivo. Então a ideia é que seja, né? Bem útil. É no ego e aumentativo. Esses dois sufixos que o senhor passou para a gente. No ego e aumentativo. E no ego e diminutivo. Professor, a gente só tem mais um minuto. Se dá tempo da gente colocar uma música, vamos, talvez dê, né? Sim, vamos, vamos colocar uma música. Que tal uma sugestão, Garota de Panela? Perfeito. Tem sim. Vamos colocar. Então está ótimo. Obrigada, professor. Vamos até sim. Até a próxima. Até a próxima. E aí Idup na Pinopeleta, Iganta a Melma, Iemcila Regino, Del Plagi Ipanema, Com dolça lulício, Sul voie al mar. Indo decorporiguita, Deus um de Ipanema, Por baixo s'ambeça, Shainante poema, E se si consumas, mi gelas d'urta, Aaaaah! Não me guardas fin triste, Chi al min puna solezo, A necredebla bellezo, Peleliu e Unescaz mía, Solas et diocrazía. Oh, se si no... ... ... ... ...